O privilégio de cá nesta sala, que é incrível, onde nós já passámos com outros projetos nossos, chegar aqui e estrear este grupo aqui é uma grande honra. São canções que tentam ser pertinentes com a época que vivemos, que celebram a liberdade e são canções sobre liberdade e sobre, coincidiu, coincidiu, lançámos o disco na altura em que faz 50 anos o 25 de abril. Encontrámos-nos à porta dos correios, os correios estavam fechados, não era? Tu saíste, tu vieste, encontrámos-nos ali e já não se via há imenso tempo. Quando comecei a pensar no Sérgio, mas pelos vistos ele foi a pensar em mim, porque ligou-me à noite. É pá, gostava que a gente fizesse qualquer coisa, o que é que tu achas, não sei o quê. E pronto, e depois isso foi o fósforo, mas chegaram ao rastilho e quando éramos-nos por nós já tínhamos material para o disco. Uma coisa que tem este grupo, porque eu por acaso pensei nisso há pouco tempo e acho que é importante, é que nenhum de nós aqui está numa de mostrar trabalho para provar que é melhor que seja quem for. Eu acho que um dos grandes segredos disto é que cada um diz o princípio que encontrou o seu lugar neste grupo. É incrível ser o primeiro concerto em termos de provas dadas a não ser em disco e a salda praticamente desbotar. Isto já é um crédito que as pessoas nos dão, mas temos que assinalar. Sous-titrage Société Radio-Canada